A Justiça do Trabalho iniciou hoje a Semana Nacional da Conciliação. A iniciativa busca implementar medidas para dar celeridade aos processos em andamento e promover a resolução de conflitos. No Ceará, a estratégia é realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região. O objetivo, de acordo com o coordenador do Centro de Conciliação, juiz André Braga Barreto, é proporcionar mais celeridade ao processo trabalhista. O foco principal são aqueles processos que já estão em tramitação, que as pessoas já tentaram ou estão aguardando alguma decisão do juiz para aquela demanda ou mesmo em grau de recurso. Mas, mesmo aqueles processos que acabaram de ser ajuizados, eles podem ser encaminhados ao setor de conciliação ou mesmo ser conciliados na própria vara, porque é muito importante salientar que a Semana Nacional de Conciliação é um evento amplo para todos os setores da Justiça do Trabalho. No ano passado, foram homologados R$ 31 milhões durante a Semana da Conciliação. Foram realizadas mais de 1.400 audiências, com 706 acordos. A Justiça Federal também proporcionou aos cofres públicos R$ 335 mil, referentes a contribuições previdenciárias. As audiências podem ser feitas de forma presencial ou telepresencial, através de videoconferência. Todas as partes envolvidas são aquelas com processos já iniciados e com algum tipo de pendência. Os ganhos de uma política de conciliação, eles são para todas as partes e para toda a sociedade, porque a própria estrutura judiciária pode voltar o seu foco para aquelas situações que ainda não foram pacificadas. E eu acredito que isso tem sido já um reflexo desses eventos, como a Semana Nacional de Conciliação, tem a Semana do CNJ, tem a Semana do CSJT, que é específico da Justiça do Trabalho, que é essa que nós estamos vivendo agora, que é a conscientização, principalmente das empresas, que são aquelas que constituem o emprego, da importância de uma política de conciliação como via de solução dos seus muitos processos. A Semana de Conciliação é vantajosa para empregados e empregadores. A advogada, que representa uma empresa com mais de 200 reclamações trabalhistas, afirma que a mediação chega em boa hora. A gente resolve vários processos num intervalo de tempo menor. A gente sabe que o trâmite processal acaba sendo um trâmite processal mais longo. Então, quando a gente entra em conciliação, é bom tanto para os empregados quanto para os empregadores, justamente porque a gente resolve a LIDE, as partes ficam satisfeitas.